A Glória, ela tá zanzando por aí, né? Ela tá bem. Ela tá desfilando pra mostrar que ela tá bonita. Ela passou aqui de novo, Pai Camarim. Uhum. Vai eu fazer isso só pra você ver o que acontece. E aí, o prêmio hoje do Game Fan é você, não é? Por isso que você tá de presente. É. Sim, eles vão poder... E ele vai ter que abrir esse presentinho hoje ao vivo, tá? Olha! Tem um desafio, então. É isso? O quê? Tem um desafio, então, hoje. Tem um desafio. Vai ter uma gincana hoje. Ó, tá arrumando um lação. Ó, o Luquinho, olha, gente. Ó. Ó, curtinho atrás. Curtinho atrás, tá? Hoje o fã vai ganhar esse grande presentão, gente. Na noite de hoje. Nessa noite mais que especial. Que é pra você, o fã. Tá? Vão vir vários fãs no clube, gente. Dionita, Ludmila, Luísa, enfim, whatever. Whatever. Só que eles vão disputar tudo isso. Só que eles não podem saber, tá, pequeno? Eles não sabem que sou eu o prêmio, não. Eles estão achando que é outra coisa. Porque eles não podem descobrir, não. Então não conta, não. Não, mas vai ser muito legal, gente. Esse Game Fan, que agora falando sério mesmo, vai ter vários desafios. Que eles vão fazer pra ver quem é mais fã, entendeu? A galera vai ter que fazer. A Blogueirinha e a Priscila, que vai fazer esse game. E eu quero só ver o que vai rolar, porque é muito desafio. Mas quem é fã mesmo vai se sair bem. E no final vai levar melhor fã. Entendeu? Cada um com a sua categoria. E tá tudo bem. E agora a gente fala com quem? Eu aqui mostrando meu look. Com quem? Hã? Com a Nicole. A gente vai falar com a Nicole. Cadê a Nicole? Tá por aí? Oi, pessoal. Tô aqui no tapete vermelho. Tá babado. A L7 acabou de passar. Mas você explica no Kikiki. Eu perdi o bofe. Ah, não. Mas olha... Amiga, tá o Jonathan Ferg. Foi indicado a melhor instrumentista do ano aqui no tapete. O L7, eu vi ele passando aí atrás. Já encontrou o L7 por aí, blog? Eu tô aqui, olha... Blog, eu tô aqui com... Oi, maravilhoso. Tô com o Jonathan Ferg, aqui no tapete vermelho. Que foi indicado a melhor instrumentista do ano. Olha o look, gente. Jonathan, como que é? Isso aqui é do apartamento 03. Lindíssimo aqui. Hoje é uma luta especial, né? Tinha que ter uma luta especial. Falei, eu não sei se eu vou ganhar o prêmio, mas pelo menos o mais bem vestido do indicado é você. Lindo demais. Como que é a sensação de ser o primeiro ano indicado ao melhor instrumentista? Ah, eu tô muito feliz, assim. Minha música é uma música disruptiva. Eu sou um cara preto pianista de Madureira. Então é uma música que vem do subúrbio e que nasce num lugar totalmente fora de contexto do que esperavam de mim. E poder, minha música, chegar em vários lugares do Brasil e do mundo. E hoje estar aqui no Multishow, pra mim, tá aí um lugar muito importante de pesar mesmo. De falar assim, pô, tô chegando em lugares que eu não imaginava que eu pudesse chegar quando eu comecei. Então, isso pra mim é importante pra níveis que eu não sei nem expressar, assim. E tô muito feliz mesmo de estar aqui hoje, assim. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Você vai ficar hoje pra festa? Quero saber quem vai ficar pra festa. Eu vou ficar nessa festa aí, porque eu quero badalar hoje demais. Não quero nem saber. Hoje, só amanhã. Tem alguma torcida especial, assim, pra... Uma torcida especial pra o quê? Pra melhor show, melhor conteúdo. Ah, eu não sei, eu não sei. Se você arriscar, né? É, eu gosto muito da Isa. Tô torcendo pra ela também. A Ludmilla também. Então, é difícil trazer esse... Mas, sim, tem que ter que vencer os melhores, né? Sempre. Obrigada, amiga. Obrigada. Blogueirinha, como tá aí, amiga? Gente, agora estou aqui com o MC Sofia. Sabe o que eu mais gosto de você, amiga? Que você é discreta. Ah, amiga, eu nem quero chamar atenção, entendeu? Nem preciso disso. Não precisa, amiga. É o seu primeiro prêmio em Multishow? Minha primeira vez. Tô super feliz, ansiosa. Tá mesmo? Ah, eu tô, né, amiga? É um sonho realizado. Ai, é mesmo, sabe? A primeira vez que eu vim também, achei... Nossa, que sonho, gente, tá aqui. Nossa, eu achei que eu ia... Nossa, Multishow, começa Multishow, depois vai pra Globo, vai fazer novela. E aí, o que aconteceu depois? Quatro anos aqui. Não digo que eu sou feliz. Mas tô aqui, gente, o que importa é que eles estão sempre me chamando. Ah, eu vim representar o LED, né, gente? Ó. Tô assim. O LED, sim. Mas você vai desligar pra ver a premiação, né? Será? Não sei, eu vou mandar uma rima ainda pra vocês, né? Então... LED, luz e educação. Isso mesmo, gente. Ó, esse projeto tá babado. Sim, com certeza. Tá torcendo pra alguém, tem um favoritismo hoje. Então, dessa vez, eu não estou na categoria, né? Então, eu tive que ir votar em outra pessoa. Brincadeira, gente. Então, tem vários artistas incríveis que eu sou super fã. Eu vou pra Ludmilla, né? Cantei com ela e tô torcendo pra ela, pô. Mas você já teve alguma categoria? Não, do Multishow ainda não, né? Ainda. Jogando aqui pra ver se ano que vem, né? Amiga, ninguém perde a oportunidade. Sim, com certeza. Não perca. Muitos que pediram aqui foram depois. É, entendeu? Então, eu tô pedindo aí, jogando os hashtags MC Sofia 2023 no prêmio Multishow. Ah, e você tá torcendo pra Ludmilla? Isso mesmo. Só pra ela? Não, pra Ludmilla, pra Isa, pra Glória Groove, pra Pabllo Vittar. Amor. Mas esse ano a Isa não tá nem a Pabllo. Mas eu tô torcendo pra elas, amiga. Entendeu, o importante é torcer. Não, a Isa tá assim, a Pabllo que não. É, então tá. Então vai Isa e Ludmilla. Fica aqui também, gente. O... Não fica não, deixa. Acho melhor não falar nada, sabe? Mas é melhor deixar pra lá mesmo. Deixa abaixo. Obrigada, amiga. Curte muito o prêmio. Já tô amando. É com você.